Bom dia meus amigos e clientes, rosarienses, bacaberenses, hoje eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, gente, que é uma pessoa que mora no meu coração, eu conheci ele há uns três meses atrás e hoje tá ao meu alcance, né, eu tenho feito pra ajudar esse irmão, é uma pessoa maravilhosa, né, que hoje almeja a enxergar novamente, vocês estão olhando pra ele, ele não enxerga, né, ele enxergava, mas por conta de algumas consequências, né, de saúde, ele perdeu a visão e hoje esse irmão almeja muito a visão, chegou agora o tempo que ele sentiu no coração de vir ao médico e porque as primeiras vezes que ele foi, o médico não deu esperança pra ele, não encontrava o problema dele e hoje, pra glória de Deus, né, o médico, qual vai o nome do médico, irmão? Álvaro, doutora Álvaro, né, aqui da cidade de Rosária, o médico hoje que tá bem indicado, né, tem sido super indicado e ele sentiu no coração de vir até o doutor Álvaro, o médico fez uns exames com ele e disse pra ele que ele tem sim como enxergar, mas hoje a gente tá preocupado porque ele tem como enxergar, mas a gente precisa levantar fundos, né, levantar um certo valor pra que ele possa fazer essa cirurgia e eu venho hoje através desse vídeo, tá, falar com vocês, meus amigos, vocês sabem que só a gente vai longe, mas junto a gente vai muito mais, né, então eu quero hoje fazer essa corrente, né, em prol da cirurgia do meu irmão, Josias, né, é um homem de Deus, é um profeta do Senhor, é um homem maravilhoso, gente, que Deus usa tremendamente, mesmo ele sem a visão, ele adora estudar a palavra, adora levar a palavra de Deus, adora orar pelos seus irmãos, né, então eu quero através desse vídeo pedir pra vocês a colaboração do quanto Deus tocar no coração de vocês, a gente vai deixar aqui um pix, né, o escrito, né, o número do pix, que é o pix dele, porque ele só tem até o outro mês, né, o médico deu pra ele, até o outro mês, ele tem um desconto, né, gente, é de Deus, ele tem desconto nessa cirurgia, tá no valor de quanto, irmão, a cirurgia? 8 mil. 8 mil, né, irmão, mas aí o irmão não tem como conseguir essa cirurgia, mas eu tenho certeza que vocês, junto comigo, tá, gente, vamos conseguir levantar esse valor e eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês aqui da região, com os empresários da nossa cidade, tá, porque junto depois vamos estar fazendo um culto de ação de graça e eu tenho a certeza que a gente vai conseguir, porque eu confio em vocês e confio em Deus, que está no comando e me botou na minha mente de fazer esse vídeo pra ajudar o meu irmão. Eu quero passar a palavra pra ele, pra deixar ele falar um pouco com vocês. Olá, bom dia a todos, né, me chamo o missionário Josias e aqui com minhas palavras sinceras, eu, um dia eu pude ver a luz do dia, mas eu hoje eu não posso mais enxergar por conta da doença, eu sou diabético e eu tô com um sonho a realizar de poder voltar a enxergar novamente e eu gosto muito de ler a palavra do Senhor, eu sou um mensageiro de Deus e eu agradeço a cada um que faz essa contribuição aqui pra minha pessoa, porque eu estou no momento sem fundo de rendas pra fazer essa cirurgia que eu vim agora da consulta e a doutora me disse que era 8 mil reais, eu não tenho esse dinheiro, esse valor, então eu peço a contribuição de cada um que pode me ajudar, toda ajuda será bem-vinda. Eu peço que você, como a irmã Núbia já falou, compartilha esse vídeo com mais pessoas e fica aqui minhas gratidão, minha palavra, eu agradeço todo o apoio que me der, tenho até outro mês, né, que me deram esse prazo, de fevereiro, e eu agradeço aquilo que pode aí contribuir com o que você puder. Amém. Amém.